Música Fala rapaziada Oh rapaziada E aí rapaziada, cês tão bom? Então rapaziada Mais um vídeo aqui no canal Aí hoje nós vamos dar o top speed da Twister Primeiro top speed hein rapaziada Vamos ver quanto que ela vai dar mano Eu já vi, eu dei uma esticada ali atrás É, eu já vi que ela cortou com 10 mil giros hein Ela não vai até os 12 não hein Fala né Quando eu fazer assim ó É porque eu troquei de marcha Ó a briga né Ó vamos lá, vamos botar as marchas Terceira Ó a briga né 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, rapaz, cê é doido, cara. Bate atrás do carro, pronto, cê é louco, mano. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Não vai dar pra fazer mais nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vai que é carro na verdade né, vai que é trânsito Não dá, os caras não se organiza direito, tem que ter uma faixa pros caras seguirem mano Aqui ó, só Porsche eu acho hein, só carro importado Deixa eu ver onde que nós vai né, vou pra lá e depois vou subir, vou descer, vou subir e vou descer É isso mesmo Então é isso aí rapaziada, fiquem com Deus, tamo junto Deus abençoe vocês por estar seguindo as nossas loucuras Que é loucura não né Infelizmente é doideira o negócio Podia ser sossegado, mas não é todo mundo que quer ser sossegado O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Vou pra lá Motopoyo, cê tá na contramão? Motopoyo, cê tá na contramão? Motopoyo, cê tá na contramão? Tenia aqui tá na Par de... farmã ou Aita é clollarnão não Motopoyo Não acha isto virando Akerário, ele me Ooooooooh! Minha nossa, 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 nossa senhora O cara colocou dois pneus ali pra segurar os vidros Os vidros Agora eu vou terminar o vídeo, hein, rapaziada Senão eu vou começar a falar aqui pra caramba Acorda, filho de Deus, já é quase meio-dia já No celular, ó Ó o celularzão na mão, ó Tem que estar no celular na mão Não, é quase 11 horas, mas você é louco? Tá doido? Não acordou ainda, tô na banha Celular, mano Celular tá comendo a cabeça do povo Aí eu falo, meu idiota, você é meio atrapalhado a vida aí, não é? Não, esse aqui é zoeira, tá ligado? É distração, porque se você for Esquentar a cabeça com esse povo aí, mano, você fica estressado, cara Estressado, e não é bom ficar estressado, né? Olha o caramba Olha, tá olhando o roupo dela, hein? Bem, rapaziada, fique com Deus Não, não é bom ficar, né? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho